Pode chegar pra cá as meninas do grupo dos serviços de convivência Fortalecimento de Vigre, pedimos uma salva de palmas para as crianças Deus, todo o tempo do mundo, todos os dias antes de dormir Deus, que se confundirá sempre em frente Não temos tempo a perder nosso suor sagrado É bem mais belo que este sangue amargo e tão cego E selvagem, selvagem, selvagem Veja o sol dessa manhã tão cinza A tempestade que chega e vê da cor dos teus olhos As mãos Então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tem nenhum pergunto No escuro Mas deixe As luzes Acesar 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 Com O Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Mbp funk bom pra todo lado Quem não gostou que tá errado Que fosse um novo pra somar o som Era um caminho que mata a fome Meu Deus parece mais com uma mãe do que com um homem Por nós meu Paulo Gostava e cada vida da favela Que o amor vença logo o morte torne a vida mais bela Que a gente não aguenta mais ser nosso povo na miséria É coisa séria E essa brisa de amor se multibir E respeita a validade de quem vive O nosso tempo é tão raro O nosso tempo é tão caro E essa presa de amor se multiplica E respeita a validade de quem vive O nosso tempo é tão raro O nosso tempo é tão caro E essa presa de amor se multiplica Ninguém sabe a validade de quem vive O nosso tempo é tão raro O nosso tempo é tão caro E essa brisa de amor, de monte e pegui E essa rivalidade de quem me ri Por isso o tempo é tão raro Por isso o tempo é tão raro Por isso o tempo é tão raro Por isso o tempo é tão raro